Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez Gameplayzinha de Jax, fechou mano? Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui, trolei mano Enfim, molecada, foi um pouco esquisito esse comecinho aí mano, mas tranquilo Enfim, manos, hoje a gameplay vai ser então de Jax na selva, beleza mano? O maníaco do poste, digamos assim Detalhe, a gente vai jogar hoje contra um Talon cara, um Talon na selva, é um pick interessante cara, eu não sei sinceramente se é um pick bom ou ruim contra Jax Pensando em counter, tá ligado? Provavelmente é um pick bom, porque tipo, vocês sabem, o meu exinho counter era os ataques básicos, enfim E esse maluco aqui vai chegar burstando no late game mano, isso vai fazer com que eu tenha que puxar uma build um pouco mais off tank Mas, mesmo assim galera, enfim, vamos falar sobre as habilidades aqui do Jax rapidinho pra vocês E se você curtir, uma explicação prévia sempre aí, perante esses skills antes de começar a partida, comenta aqui embaixo, beleza? Explicar rapidinho aqui sobre a investida implacável, que é a passiva do Jax Mano, basicamente cada ataque básico seguido, né, o consecutivo, vai fazer com que você ganhe um ataque speed, que seria a velocidade de ataque adicional Esse efeito vai se acumular até 8 vezes e cada vez vai aumentar 3,5% do ataque speed atual, beleza? O quesinho dele é o salto atacante, basicamente dentro desse range aqui você pode selecionar um alvo E você vai literalmente saltar até ele, causando um dano híbrido, AP e AD, beleza? O W se chama energizar, próximo ataque básico vai literalmente energizar o poste, o bastão, o lampião, sei lá o que ele tem aqui E eu falo lampião porque já teve gente que falou que isso aqui é o lampião, pra mim é um poste, mas enfim Então, próximo ataque básico vai causar um dano adicional AP, beleza? O Ezinho é o contra-ataque, é esse skill que eu comecei, mano Como eu já falei agora um pouco pra vocês, esse skill basicamente vai fazer com que os inimigos não acertem ataque básico em mim Beleza? Eu vou desviar de todos os ataques básicos possíveis durante 2 segundos Beleza? Todos os ataques básicos que os caras usarem em mim não vão ter efeito durante 2 segundos Quando eu tiver girando meu bastão, ou meu poste, enfim, sei lá E assim que acaba os 2 segundos, olha só, eu causo dano em área, beleza? E ao mesmo tempo atordoamento juntamente com o dano Beleza, mano? O que simplesmente, na minha opinião, é muito bom, moleque, é muito roubado Mas enfim, o maluquinho no top já tirou o flash do Humble, cara, gostei E falando sobre o ultimate dele, que se chama, deixa eu ver aqui, mano, o poder do grão-mestre Essa ult, cara, na minha opinião é uma das ults mais bonitinhas, digamos assim Dos campeõezinhos como Jax, Mastery, Trinda Porque, cara, ela tem uma passiva muito da hora Que faz com que cada ataque básico seu, cada terceiro ataque básico, no caso Cause um dano adicional, mano Isso é muito broken, tá ligado? Tipo, pode não parecer, mas é algo surreal Afinal, claro, isso quando você tiver sua ultimate Então, tipo, cada ataque básico seu, sem você utilizar a ult, só de você ter upado ela Vai dar um dano adicional Cada terceiro ataque básico, no caso Eu buguei um pouquinho pra explicar, mas beleza, mano Acho que deu pra entender E quando você ativa, você simplesmente vai ficar um pouco mais tank, ok? Recebendo dano Ou melhor, dano não, perdão Recebendo armadura e resistência mágica Lembrando que você pode utilizar o seu Ezinho também Reativar ele, beleza, mano? Então, tipo, ah, tá ligado? Não quero esperar os dois segundos É só você reutilizar ali, mano Apertar de novo a skillzinha Que você vai, ah... Castar a skill Demorou, mano? Não, leque Aí tu tá na Disney, meu mano Não, meu parça Não trola, leque Ah, mano O maluquinho foi full troll Enfim, tive que gastar meu flash De qualquer forma eu ia ter que usar meu flash pra matar esse maluco Mas enfim, o Rambo tentou trocar ali contra os dois Acabou morrendo Ah, mas enfim O que importa pra ele, cara, é que ele pegou a kill Então já tá valendo Detalhe que eu vou maximizar aqui o meu W De first skill Beleza, o maluco vai dar TP, mano Pô, lequezinho Tu não vai usar teu TP Eu vou ficar aqui pegando os farmzinhos dele Ah, os que forem morrer pros minions E vou tentar segurar a wave desse maluco aqui Pra não ir pra torre Beleza, ele deu o TPzinho dele, cara Então simplesmente vamos meter o pé Sempre tenta deixar Ah, o farm pro laner Beleza? No caso aqui pro Rambo Ou se eu fosse no mid pro Yasu Laner é sempre um maluquinho que fica na lane Aí você não prejudica Ah, a experiência do cara Beleza? Tranquilo, caras Eu vou começar aqui com o sabre de batalha Ou melhor, com a Colômbia do perseguidor Juntamente com a navalha sangrenta Que é a pedrinha amarela da jungle Que basicamente vai te dar attack speed Beleza? E vamos ver se vai rolar aqui Uma gameplay bacaninha, velho Porque Jax é sempre um campeão que eu não joguei bem Mas como vocês me pedem Eu tô trazendo Lembrando, galera Como eu disse Essa semana eu tô trazendo aí uns campeões diferenciados Campeões que eu não jogo e tudo mais Então, por favor Se você estiver curtindo aí a rotação de campeões Digamos assim Deixa um likezinho aí E comenta qual campeão você quer que aparece Beleza, mano? Geralmente os mais pedidos São o que eu tô trazendo aqui pro canal Lembrando Tem uma galera me pedindo um Jarvan Boladão aqui de novo Tem um pessoal pedindo o timo também E, mano Tipo, esses são os dois mais pedidos atualmente Aí, tipo Eu upo uma gameplay desses campeões Aí chegam os maluquinhos aí falando Pô, mano Mas eu tô pedindo aqui Sei lá, mano Kha'Zix 3 mil anos Tá ligado? E você nunca traz Provavelmente é por isso, cara Porque é pouca gente que me pede Entendeu, mano? Então, óbvio Pode ser que algum dia eu traga Como eu trouxe ele na semana passada No caso do Kha'Zix E eu acho que vai rolar um gankzê Ele no bot, mano Então, por favor, cara Sempre comenta aí O campeãozinho que você quiser Ou melhor Que você quer que eu traga Fechou, meu mano? O Botfax e o Telon Deve ter guardado aqui, cara Mas, enfim Holy Oh yeah, amiguinho Qual é, meu parça? Não tá respeitando não, filhão? Você não tá respeitando não? Oh yeah, meu parça Olha esse Jax como vai, moleque Olha esse Jax como vai, mano É putaço, mano O maluco é que avança? Eu não entendi esse ping aí, velho What the fuck Provavelmente sim Era pra mim ter avançado Puxa isso, beleza Eu sempre tenho esse medo De avançar, mano Porque tem uns malucos Que às vezes tu avança a lane O maluco fica full pistola Tá ligado, mano? É fudido uns caras desses Mas, enfim O da hora é quando você Tenta avançar a lane do amiguinho E você não pega um farm Tá ligado? Aí você vê como você Tá sendo inútil Mas, enfim, mano Vamos que vamos 3-0 Logo no early game, mano Perfeito Pra um Jax ainda Como eu disse O fato Da gente jogar contra um Tailor Que é um campeão Burster Faz com que eu pense Um pouco mais defensivo Em relação a build Então eu vou fazer um pouquinho De ataque speed com dano E vou puxar aquele tanquezão maroto Beleza? E vamos ver como é que vai ficar Aí a situação, mano A gente tem um Yasuo 0-1, cara Não é muito legal isso daí O Tenor tá com duas kills Ok Bom, uma coisa que eu posso fazer, cara É tentar feedar o maluquinho no top Porque ele já pegou uma vantagem da hora Em relação ao TK Afinal, o cara já tá com três kills O que é muito bom Mas é aquela questão Eu não posso deixar uma Katarina Crescer no mid Tá ligado? Então Eu acho que eu vou ter que dar uma moral Pra esse cara aqui, velho Pô, serinho, cara Ok Então vamos fazer o seguinte Tirar rapidinho aqui a ward do maluco Beleza? Era pra mim ter pulado na ward aqui Mas enfim Boatos que Eu errei o combinho, né, mano Mas enfim, moleque Faz parte Eu tô de head ainda nessa lane, mano Eu posso tentar fazer o O bagulho doido, mano O maluco tá dando muito dano, viado Meu Deus Eu tenho que gankar com o Jax, mano Com o Jax nunca é bom Ficar fazendo power farming Tipo, no caso Não é que, tipo, não seja bom Pô, mano Serinho, velho Vai tomar louco esse campeão, mano Na moralzinha, cara Que campeão de demente, velho O maluquinho pula a parede, tá ligado? Eu vou pular a parede aqui Eu sou mongoloide Porra, mano Tá, o maluquinho errou ali, leque Tu não vai passar aqui não, meu parça Tá, ele vai passar e vai colocar a wardzinha Whatever, meu parça Whatever, whatever e whatever Eu posso tentar dar uns counter em cima do Do Talon também, cara O que não ia ser muito ruim Mas É aquela questão, meu parça É aquela questão E o maluco passou ali em cima De boaça Enfim, mano Eu falei que não era bom ficar fazendo power farming, mano Mas eu vou fazer aqui de momento Farmar de boaça Tranquilo Uma coisa da hora com o Jax, galera É que além de você poder Wardar e pular Em cima da ward Você pode fazer aquela questão De tipo Questão não Aquele combinho, né Entre aspas De estar utilizando o terceiro hit Da passiva da ultimate Juntamente Caralho, mano O maluco tá aqui dentro Se pá, velho Quase certeza O maluco tirou aqui o rolê, viado Fora que ele deve ter roubado já Ou nem Ué Que estranho A plantinha some, mano Se some Eu mandei mal aqui, viado Até hoje eu não sabia disso Mas enfim Holy Ele tá aqui É Esse maluco tinha Não é pulado ali Mas enfim Holy Ele matou, cara Meu Deus Esse maluco é muito bom de humble Me carrega, maninho Enfim Eu gostaria de ter visto Se o maluco tá de head Vai rolar um gankzinho aqui, cara Ok Isso foi muito fail Mas a gente forçou o flash do cara Então tá valendo Cara, eu sou muito lerdo Com o Jax Na hora de usar esse ezinho Com o Q, mano Mas a intenção aqui foi boa A gente conseguiu forçar o flash da Katarina, mano Não foi ruim, não Digamos que foi flash por flash Tá ligado? Mas enfim, moleque Só que falta ele não ter flechado Eu tava falando que merda Mas enfim Acho que ele flechou sim Eu não vi direito Além de eu ser lerdo Eu sou cego, mano Olha que qualidade de youtuber, mano Interessante Vou usar aqui um tail De novo Cara, tipo O tailo vai ter que gankar, mano Ele não vai crescer De zoeira Digamos assim, mano E eu sinalizei esse gank E o maluco ainda levou, mano Aí é meio bad Mas enfim Se eu não tivesse errado Aquela stun No mid, mano Ia dar muito bom Na moral Mas acontece, cara Não tem Do porquê De você ficar se lamentando Tranquilo Esse maluco ainda levou Esse gank, meu parça Jesus, moleque Esse aqui havia um tailo aqui Pelo que parece não veio O maluco deve ter metido o pé Isso sim Puxar aqui o arauto Que esse maluco Será que ele vem? Chega aí, meu parça Na moral Arautozinho Ok, deixa ele dar O dashzinho Dá aquele daninho monstro É nóis, mano Lembrando Arauto é mais do que importante agora Beleza? Nunca se esqueçam disso Sempre rusha arauto Que tá muito forte Entregar esse buff Pra um laner Que tá ganhando, cara Vai ser muito bom Opa E ó lá Aí eu trollei, mano Uma coisa eu ainda não sei Como é que funciona Essa parada do arauto Pra você usar Tipo, claro, né É só apertar o botão E usar a porra do arauto, mano Mas, né Eu pensei que, tipo Porra Era só de pegar, mano Pelo que parece Quando você mata Ok, tá morto, moleque De boa Não sei onde é que eu vou usar Esse arauto, cara Nosso bot já ganhou O nosso top tá ganhando Meu mid tá perdendo Eu poderia muito bem Usar ele aqui no mid Pra dar aquela moral Pro maluquinho, velho Mas, sinceramente Eu acho Que eu vou usar isso lá no top Aí eu tento focar Só o mid Pra gankar Tá ligado? Aí, tipo, o top Puxa com arauto, velho Não vai ser ruim, não Só não posso esquecer De usar esse daqui, velho Enfim Dá um daninho aqui Rapidex na torre Custa nada Beleza Cara, chegou a Soraka aqui, mano Como assim, velho Holy Ih, esse maluco Tá vindo muito reto, mano Pensei que ia ter Uma companhia aqui De um grupinho, né, velho Vou colocar o arauto No top Só mandar aqui A cara pro cara Eu quero que ele destrua Aqui a torrezinha O tankar tá bem perdido Aqui embaixo, velho Então Só ver a clã Deixar aqui pro amiguinho Na moral E agora Fazer aqui O satanismo, mano Olha o satanismo, mano Olha isso, cara Vai Good job, meu mano Essa torre aqui já era Certeza Vai lá Mete a pimbada, filho Pimba Muito bom, amiguinho Deixa o farmzinho Pro seu coleguinha também Isso aí Deixa o farmzinho Aí você pega ele Mas enfim Vamos lá A gente trocou aqui Um drag infernal Que não é muito bom Mas, moleque A gente vai levar a torre, meu parça Tá muito bom Duas torres aqui Por um dragão, velho Ainda mais no early game Mais do que perfeito Na minha opinião Ok, Batsky foi nice Daqui É, se eu não morresse Pra ele, né, velho E eu não morri Beleza Não chegou a ser duas torres Mas Foi praticamente Ok Muito bom, moleque Muito bom Acho que o Rambo consegue Levar bem de boassa Agora, cara Vou perguntar aqui pra ele, mano Levar a T2 de boa Se não, vou tentar Ajudar ele aqui Pra levar a torre Depois eu vou lá pro mid Nossa, o Assu não tá jogando Muito mal, não Ele tá 0-2, cara Mas ele tem mais forma Que a Katarina Por isso que eu não tô Não tô acompanhando tanto Aquele cara, beleza? Antes que alguém me pergunte Aí nos comentários Eu disse que é interessante Ajudar esse maluco E, tipo, nessa parte aí Nesse quesito eu não menti Mas Eu tô tentando dar um privilégio Lá pro top Porque ele é uma lane ganha Já no versus 1 Então eu vou Automaticamente chamar a atenção Do top laner Dos caras Ou melhor, do top não, perdão Atenção do jungle Dos caras Que é o Talon, né Que tá fortinho Sempre lá pro top E aí a gente pode migrar Lá pro mid De boassa Beleza? Enfim, mano Vamos que vamos Sete segundos aqui pra Pra ultimate Nossa, pra ultimate, velho Eu tô falando muita merda, Leck Enfim Aquele counter gank Que você respeita, mano Ai, moleque Que delícia Beleza Vou levar rapidinho aqui A torre do cara Eu tô de red A gente leva isso daqui Bem de boa Leva, meu amiguinho Bora Já que eu peguei As duas kills Isso aí foi Digamos que um erro meu Entre aspas Deixa o farmzinho Pro cara Na moralidade Levar a T2 aqui no mid Top levou a torre também A T2 no caso Delícia, mano E aí eu vou lá Migrar pro bot já, cara Diretão Sem calor nenhum Beleza Vamos que vamos Aproveitar, né Que a onda de minions Já tá chegando aqui Na torre, mano A gente já vai que vai, mano Essa partida aqui Foi interessante até, cara Pra um cara Que não joga de jacks, velho Até que foi bonitinho Eu podia ter participado Um pouco mais das kills Isso aí eu Eu alego Nossa, da hora é isso Aquele maluquinho Aquele maluquinho Era do time Inimigo Eu pensei que ele era Do meu time Não sei porquê Simplesmente buguei, mano Mandar o my bad Aqui pro jacks Ou melhor Pro jacks, velho Pro trechão, cara Dei um bug mental Aqui eu pensei que ele era Do meu time, viado What the fuck My bad total Mas enfim Foi só um errinho, cara Tranquilo Eu tava sedento Por levar essa torre aqui, cara Trolei muito Mas acontece, cara De boa 7 barra 1 barra 1 De boa Eu tenho 8 participações Em 10 kills Em 10 não, perdão E 10 Que usa mais Ao total, mano Pro time Não tá nem um pouco ruim, cara Esse jogo tá muito ganho Eu atuei muito bem No early game, cara O que fez o meu time crescer Então agora basicamente É só aproveitar Sempre eu vou estar andando Com uma pinkzinha Beleza? Nunca é demais Caralho, mano O maluco ainda deu um quadra, mano Nice partida Muito bom Caraca Eu ia falar que Tipo Eu fui carregado aqui, mano Mas de longe aqui Eu fui bem, moleque Da hora, cara Da hora Não rolou muita kill Nesse game também Tipo, pô Tá ligado? Mas enfim Vamos que vamos Nice, meu parça Até um pentinha rolou, cara Acabou morrendo Sedento pelo penta Mas valeu a pena Eu vou lá pro top agora Não, e a sua vai lá, mano De boa Filha da puta, cara Tô pingando aqui Erradaço, moleque Eu vou deixar ele lá no top Farmar de boa Eu vou ver se eu pego ali Rapidinho nosso blue Beleza E vamos que vamos Como eu tava dizendo Sempre vou estar andando aqui Com uma sentinela Beleza E vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Da hora, cara É um dos poucos rumbles Que eu pego no meu time Que joga bem, velho Não sei nem se o cara joga bem O maluco deu um penta, tá ligado Jogou pra caramba ali na lane phase Contra o TK Mas nunca se sabe, mano Vai saber se o TK não tava lagado Ou enfim Vai saber Eu tô nos highlights Bota o fé, maninho De boa, cara O TK acabou matando o maluquinho ali Leque Não gostei Fora que eu morro pra Não pra esse cara aqui no versus 1, né Mas Hum Vai vir uma galera que eu tô ligado, meu parça Como eu disse Um versus 1 eu não morro Mas É aquela questão, meu parça Se viesse mais uns maluquinhos, viado Ia dar muito ruim Ah, o moleque não tem TP, mano Holy Pronto para a batalha Nice Tentar focar a Soraka aqui Matar esse maluco logo O TK tá morto De boa Não dá pra deixar uma Soraka viva, cara Porque é aquela questão Ela vai ficar curando o maluquinho e tal Preciso de ajuda, meu mano Não me deixa, Leque Não, meu parça Pô, cara Por que você não me ajudou, Leque? Aí eu fico bad Tomara que você morra também, cara Porra Morre aí, meu parça Bem feito Na moral Tiltei com esse maluquinho Pô, mano Era só a gente virar ali Contra o Talon, cara A gente podia matar o cara Mas enfim De boa Nunca tilta no chat Por favor, mano Por favor não Pelo amor de Deus Aquela tiltada básica Tá ligado? Sem ofender o cara Ali no chat, mano Mas enfim, cara Nunca, tipo Dei rage no chat, mano Não fala que eu nunca dei rage Assumo Tipo, tá ligado? Acho que todo mundo já deu rage, mano Se um padre joga o game Ele já deu rage No chat, tá ligado? Pelo menos uma vez na vida, cara Todo mundo já deu rage Mas Não façam isso Pelo amor de Deus 3.015 Manda um abraço Se é que você me entende Referência, pelo amor de Deus Ok, mano Partiu A gente tá aqui 9-2, cara 9-2-2 Cara, pior que meu cadeia não tá ruim Só que eu quero mais assistência, velho Vamos deixar aqui o head buff Aqui pro maluco, velho De boaça E eu vou fazer esse drag, meu mano Fora que eu tô sem smite E o maluquinho tá do meu lado, cara Esse Talon aqui Ele tá que level Tá 13 Eu tô do... Tá, mas eu solo ele Tipo, full life aqui Um versus um, velho Não tem muita graça Tá ligado? Não tem muita graça Ok, chegou ali o... Nossa, mano O maluquinho tá muito forte, velho Usar uma poção aqui Rapidex Beleza Cara, a Catarina Continua me focando, velho Interessante isso daí Beleza Holy Corre, Jax Nice, meu parça Sai daqui, moleque Sai daqui Bora, clã Ah, meu time não conseguiu pegar o cara, mano Que os bad Eu pensei que meu time tinha matado a Catarina, velho Eu tô muito desatento no game Eu podia ter fechado ela aqui em cima e a gente pegava uma kill free, velho Holy Eu tô muito trollzinho, cara Tipo, troll eu não digo, mas eu tô desatento Igual aquela hora que eu morri lá pro Talon, velho Nem sei se morri pro Talon, mas enfim Pensando que o Talon era um amiguinho, velho Acontece, cara Opa Pegar rapidinho aqui o buff também De boassa E o mais da hora É que até no que eu disse Eu trollei Falei que eu ia fazer uma espécie de um off-tank, velho E eu tô fazendo dano aqui Mas eu tô fazendo dano porque de momento tá suave Tá ligado? Tipo, o alfongizinho não vai matar ninguém, velho Basicamente é isso Caralho Tem uma galera aqui, mano O maluco tá tentando fazer highlight ali contra uma soraca Bota fé, mano Um dia isso ainda vai dar bom Enfim, mano Tem que começar a fazer aqui o tanquezinho já, galera Eu tenho uma Trinity Um item, digamos que híbrido Dá um pouquinho de AD Dá um pouquinho de vida, mano De tudo um pouco Inclusive acho que CDR também Deixa eu ver Dá CDR pra caramba Eu vou buildar aqui, cara Um easterak Diretaço Diretaço porque easterak é nice, moleque Dá pra fazer muita loucura Aí vai ter gente me perguntando, cara Por que diabos eu não troquei Essa trinquetezinha aqui no nível 9 Pro amuleto Né? Ou pra isso daqui Cara, a resposta pra isso é bem simples, mano Simplesmente pelo fato de que a gente pode guardar e pular em cima Né? Se eu fosse um bom jogador de Jax Eu ia utilizar isso muitas vezes Ia dar bom Tá ligado? Na jogada, mano Não, realmente, Trash Então é um cara muito bom, moleque Na moralzinha Esse maluco na play, viado Como assim, velho? Moleque absurdo, cara Vem cá, amiguinha É, eu acho que alguém sentou no boneco, hein, velho Eu acho que alguém sentou no boneco, meu parça Beleza, deixa o farmzinho aqui pro seu time sempre, mano Tentar deixar os malucos OP O que o maluco digitou um 4 no chat, mano? O que aconteceu aqui? Não é burrice porque tá fácil What the fuck, mano? Não tô entendendo nada E a lá, meu mano Deu tilt aqui? Holy Sei lá Diferenciado isso daí Que rolou, mas de boa Acontece, mano Farmar aqui em Updex E vamos que vamos Da hora que o meu time tá lutando ali embaixo Eu tô formando a jungle Deveria tá rushando na porra da lane, né? Mas enfim Como eu disse, eu tô um pouco desatento hoje Um pouco, tipo, bastante Mas enfim Dois maluquinhos OFFs aqui, mano Dois maluquinhos mortos, no caso Da hora é isso, cara A passiva do Jack serve muito pra você Procar pra levar a torre, mano Olha que delícia Olha, meu parça Caraca, mano Eu tô muito forte Eu estou muito forte Gostei Vou levar o inib aqui em Updex É nóis, moleque E a lá Ih, voltou também já De boa Ok Puxar aqui rapidinho o top também De boa aça Level 15 no game Eu tava com nível de desvantagem Em relação ao tema Agora há pouco, mano Mas a gente já recuperou aquele nível E já passamos o nível do cara também O que é da hora Belezinha, moleque Pular aqui no minion Parte o B Cara, eu counterei toda a jungle aqui Do maluquinho, velho Eu tava counterando Então eu vou terminar de counterar Aqui em cima também, velho Beleza Lembrando que Essa build de aftank aqui pro Jax Eu não sei se é a correta Se fazer Eu vou fazer porque eu sei que funciona Tanto que ontem eu dei um penta Numa partida com o Jax Fazendo uma build mais ou menos Parecida com essa Mas de boa Não chega ao caso, moleque Não chega ao caso Beleza Já fechamos aqui O esterac Me deixa um pouco mais tank Esquece que tem uma catarina, cara Mas a catarina tá 6 barra 7, velho De qualquer forma, cara Acho que eu podia puxar um semblante aqui Ia ser bom Contra a catarina Eu podia também fechar minha bota, cara Não, a botinha tem que ser a grevas, mano A botinha tem que ser a grevas, mano Não tem como Muita gente que, tipo Vai conhecer o canal outra vez nesse vídeo Vai falar Pô, mano Mas não se build a grevas pra Jax Em algumas ocasiões Até que é bom build a grevas pra ele Tanto que alguns Jax usam também a botinha da grevas Mas esse jogo aqui Tipo, como eu tô fazendo mais um off tank Seria recomendado, acho que a Tab, mano A Tab ia quebrar muito o time deles Ia ser muito boa What the fuck, meu Holy Caralho, meu time se matou todo aqui, velho Vamos lá, mano Eu confio em tu Ah, certo Mano, esse boneco Cara, eu já disse Isso é mongoloide Isso é doente Tá, enfim Mano, calma aí, velho Tu não vai sair daqui não, meu parça Isso aí eu te garanto Meu Deus Mata esse maluco antes que eu morra, meu parça Beleza Vamos que vamos 13 barra 2, cara Tamo bem aqui no rolê É nóis Cara, acho que rolou tilt mesmo no chat, velho Tiltaram os maluquinhos, velho Beleza Roubar rapidinho lá o head dos caras também Eu tenho que puxar um pouco mais as lanes, cara Só que lá no top vai vir um maluquinho Voltou no Everine? Ah, tá Atendi a referência dele Ai, ai Falo nada Só digo uma coisa Se eu não tivesse com essa buildzinha off-tank, velho Eu ia ter sumido pra ele É justamente por isso que eu buildei esse easterakzinho, cara Pra pelo menos ficar vivo um pouquinho Pô, mano, eu tô sem smite, amiguinho Não trola muito não que a gente perde isso ainda, velho Mas enfim Acho que dá pra fazer Os caras estão ocupados ali no bot O porra é que não dá pra garantir Isso daqui, né Sem o smite, mas de boa E ó lá Aqui não dá pra garantir o que, meu irmão Belezinha Vou lançar o top de novo antes de ir pra base E ó lá Ó a galera aqui Ah, deram FF, clã Beleza Mostrar minha maestria 4 aqui, mano Famosa maestria do desrespeito Mas enfim, clã Gameplay de Jax Até que foi da hora, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu disse lá no comecinho da gameplay, mano Se vocês curtiram aí Ou melhor, estão curtindo Essa rotação de campeões aí De lanes e tudo mais Deixa um likezinho aí pra fortalecer Beleza, mano A gente tirou um S ainda com o Jax Bacana, mano Teve até pentakill ali por parte do Do tiozinho aqui, mano Putaço, velho Do Humble Mas foi da hora Então, como eu disse Se você tá curtindo essa rotação de campeões aqui no canal Por favor, deixa seu likezinho aí Beleza, mano Ah, pra um off-tank Até que eu causei bastante dano Ah, eu cheguei aqui na média Do AD Carry e do Yasu O que é muito bom Só o Humble que deu uma disparada imensa ali Em relação a dano Quer dizer, em relação a dano Por parte do time E do jogo inteiro, né, mano O maluco foi simplesmente imenso Mas enfim, molecada Então, como eu disse Se você curtiu o vídeo, por favor Deixa seu likezinho aí Fortalece demais Se você tem alguma sugestão pra campeão Por favor, também Deixa aí nos comentários Beleza, como eu disse Eu não sou bom com o Jax Eu tenho, né, uma estreia 4 ainda com ele Cara, tirei só um Szinho Ah, mas enfim A gameplay ficou bacana, cara 14 barra 2 barra 3 Foi uma partidinha legal E é nóis, clã Obrigado por assistir o vídeo E fui E aí E aí